Não é porque o capacitor que está entre 9 e 0 está em curto, que o de 5 está em curto também. Então, não é isso. Então, sempre divido o problemão em problemas menores. É muito difícil você ter um curto generalizado. A toda a malha de... não, não é bem assim. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica. Então, não esquece de cravar o dedo no like na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho, hein? Clique, clique, clique. Prontinho, eletrizou. Cargas positivas. E agora, vamos para cima. Quando você tem uma ponte de limitação ajustável, o que eu recomendo, pessoal? Coloca o nível de tensão que você vai colocar na malha ali, o nível de tensão no máximo o nível do CI. Então, se tem 3 volts na placa, coloca 3. Porque senão você vai colocar uma tensãozinha que pode gerar um problema na placa eletrônica. Então, coloca 3, regula a corrente lá da sua ponte para no máximo 300 mili. 300 mili, meio ampere é o suficiente, tá? Porque daí, como a placa está em curto, já vai bater na corrente máxima, tá bom? E aí você vai fazendo essas medições para você detectar o curto-circuito através da mínima tensão apresentada entre a malha de positivo e negativo de algum componente eletrônico, se ele não está aquecendo. Tá bom, gente? Beleza? Então, é mais essa dica show de bola para vocês desbravarem os curtos-circuitos nas placas eletrônicas. É o né, David? É, e parece, assim, olhando, né, tem muita teoria aí envolvida que explica até porque alguns alunos até perguntam, né, professor, mas por que eu tenho que estudar a lei de Kirchhoff? Por que eu tenho que estudar essas leis das quedas de tensões? Olha aí, sendo aplicada ao dia a dia. A gente não precisa ter esses cálculos, né, o tempo todo aqui na cabeça e tal, mas eles são cálculos que vão ficando intuitivos, né? Você vê, automaticamente, isso técnico na bancada, quando ele chega ali, que ele for medindo, intuitivamente ele fala, estou chegando próximo do curto. E aí ele sabe por que isso acontece. Por quê? Por conta das quedas de tensões, né, resistência da trilha, enfim. Então, essa coisa que a gente vê, assim, num primeiro momento, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas isso daí vai se desmistificando à medida em que você aplica, né, no dia a dia você vai colocando em prática. Você olha a placa, você bate o olho na trilha, você já sabe o caminho que essa tensão vai fazer. Ela vai começar aqui no conector e ela vai parar lá no microcontrolador. Bom, eu posso também interromper um pedaço dessa trilha, se tiver algum componente ali, levantar um terminal e ver se daqui pra cá o curto parou ou se ele continua depois do ponto que eu interrompi. Então eu já divido um problema no meio, pego uma parte grande, vai lá no meio da trilha, abre a trilha. Dali pra frente tem curto? Não. Opa, é daqui pra trás. Já reduzo metade do caminho. Se tiver um PTH no meio fica mais fácil, né? É maravilhoso, quando tem isso, é maravilhoso. Geralmente quando vem essa tensão de entrada que tem um regulador, tá em curto. Antes de testar esses capacitores, eu já vou lá e levanto o terminal de entrada do regulador e vejo se o curto sumiu. Sumiu o curto. Eu já não vou nem analisar esses capacitores que estão aqui pra trás. Eles já estão eliminados. Já tá depois. Tá depois. Aí eu vou lá. Bom, então tá daqui pra frente. Aí é uma outra análise. Eu vou indo por partes. Então isso vai ficando automático, né? Num primeiro momento. Ai, meu Deus. Mas como é que... Essas medidas de tensão em meu multímetro não é tão preciso. Deu uma variaçãozinha muito pequena. Como é que eu vou descobrir isso? Aí você vai testando, você vai... Aos poucos vai acostumando. O seu olhar vai ficando perito nisso, né? Então, tranquilidade. Essas dicas são sensacionais. Eu queria ter tido essas dicas quando eu bati a minha cabeça. Isso aí é top demais. Isso aí é maravilhoso. E aí, pessoal, lembra sempre assim, ó. Dividir o problemão em problemas menores, né? Porque assim, vocês podem ter capacitores também. Na malha positiva, entre 12 e 0. Pode ter capacitor entre 5 e 0. Pode ter capacitor entre 3.3 e 0. Pode ter capacitor entre 9 e 0. Tá bom? Então não é porque o capacitor que tá entre 9 e 0 tá em curto que o de 5 tá em curto também. Então não é isso. Tá bom? Então sempre divido o problemão em problemas menores. É muito difícil você ter um curto generalizado. A toda a malha de... Não. Impositivo... Não, não é bem assim. Tá bom? Beleza? Então o que você faz? Medir o componente. Tá em curto? Vê o que é essa trilha de cima e a trilha de baixo dele. Ah, professor, a trilha de cima é 9 volts. Se a trilha de baixo é 0. Então foca na malha de 9 e 0. Tá bom? Pra depois buscar alguma outra coisa lá na frente. Tá bom? Com certeza se você for medir entre 5 e 0, antes de dar um curto, talvez seja muito menor. Tá bom? Agora mediu na malha de 5 e 0, deu curto? Putz. Mediu na malha 9 e 0, deu curto? Então alguém que é comum pra essas duas malhas pode estar em curto. Quem que é comum pra malha de 9 e 0 e de 5 e 0? Regulador de tensão. Então pode ser que o regulador, que é o cara que tá convertendo 9 em 5, esteja em curto. E ele entrando em curto, ele apontou esse defeito nas duas malhas. Tanto de entrada quanto de saída de tensão. Legal? E com isso você consegue, então, localizar os defeitos de curto-circuito na sua placa eletrônica de uma forma incrível. Top de linha e simplesmente sensacional. Sensacional. Tá bom, galera? Se você curte, você já teve essa dúvida? Se você já teve essa dúvida, deixa a hashtag Já tive essa dúvida, professor. Aqui no campo de comentários, aprendeu? Deixa o seu like. Se inscreve no canal e deixa a hashtag Aprendi, professor, aula, top de linha. Porque daí a gente sabe que você aprendeu e curiu e cresceu, não sozinho, mas acompanhado de quem? Da família. Família. Eletrônica Fácil. Esperando o que é pra baixar o nosso e-book? Baixe o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br Porque além da gente apresentar pra vocês sobre o curso de Eletrônica Fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta, você pode acessar. Já conhece o nosso trabalho aqui baixando o nosso e-book gratuitamente. Beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja, lojaeletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, múltiplo, tudo isso e muito mais. Você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível. O show de bola é sensacional. O show de bola é sensacional.